Sete promessas do FIFA 07 que não vingaram, mano. Quem não se lembra do FIFA, aquela capa maravilhosa do Ronaldinho e do Rooney. Então bora ver jogadores que tinham potencial legal no modo carreira e que infelizmente não chegaram nem perto dos seus potenciais. Essa é uma ação em parceria com a galera do Futmob. Baixa o aplicativo de futebol, link aqui na descrição. Amanhã tem aquela ação e a última chance de você participar da pergunta do mês, mano. Você pode ganhar um FIFA pelos próximos 5 anos. Link na descrição disponível para o Android, para o iPhone. Galera, bora falar do sétimo jogador do vídeo de hoje. Cameron Jerome tinha 19 anos jogando pelo Birmingham e tinha uma visão geral de 72. O seu potencial no modo carreira do FIFA 07 era nada mais nada menos que 90. Então sim, galera, imagina essa cartinha nos dias de hoje. Será que ela brocaria de fazer gol? Em 2006, o Birmingham, o time que vocês estão vendo aí da cartinha dele do FIFA 07, comprou ele junto ao Cardiff por 8 milhões. Por quê? Porque na segundona, ele com 17 anos estava destruindo, fazendo gol pra caramba. O Birmingham comprou ele para ajudar na Premier League, só que infelizmente foram rebaixados. O Stoke foi lá e comprou. E com isso ele começou a ser um andarilho da bola. Se vocês nunca ouviram falar dele, então é óbvio que ele nunca atingiu seu potencial de 90. No FIFA 22, galera, ele tem uma cartinha com uma visão geral de 67 e hoje ele joga no Lutontal da segundona. Meio que virou um jogador famoso por jogar a segundona. Comparando com a cartinha dele do FIFA 07, ele perdeu praticamente tudo, né, mano? Mas agora ele tem 34 anos, então sim, dá pra você relevar isso por causa da idade. Mas ele foi um cara que jogou Europa League e tudo mais, mas infelizmente não rolou, mano. Bora falar do próximo jogador número 6 da lista e já falo uma coisa pra vocês, vai ter bastante jogador em inglês. Imagina você com 17 anos e tem um potencial de 90. Essa era a história de James Valgan, promessa gigantesca do Everton na Inglaterra. Um fato curioso dele, até hoje, olha só, até hoje, ele possui o recorde do jogador mais jovem a fazer gol na história da Premier League. Ele fez em 2005, quando ele tinha 16 anos de idade e 271 dias completados. Então a expectativa é que ele seria um grande atacante, talvez um Chelsea compraria ele. E essa poderia ter sido a cartinha dele aí no FIFA 22 ou nos outros Fifas. Mas a real é que depois de uma lesão na artéria do pé, ele nunca foi o mesmo. Um ano depois de ele ter feito esse gol, sendo o jogador mais jovem da Premier League. Ano passado ele anunciou a sua aposentadoria do mundo da bola, por motivo, mano, sim, você já sabe, de lesões. E a sua última cartinha no FIFA foi no FIFA 21. Olha a visão geral dele, 65, bem longe, né, dessas de 90, que era o potencial dele no FIFA 07. E aqui ele tava jogando no Tremere Rovers da quarta divisão. É, mano, às vezes uma entrada, uma lesão muda o destino total da sua carreira. O FIFA 07 era bem diferente na questão dos potenciais do modo carreira. Galera, era muito over, muito hypado, muito alto. Mas, mano, se tá registrado, a gente tem que falar sobre isso. Só que dessa vez, bora parar de malhar um pouco os jogadores ingleses, bora falar sobre um jogador italiano. Stefano Okaka tinha uma visão geral de 66 no FIFA 07 e o seu potencial, mano, de 89. Meu amigo, o potencial de 89, os caras estavam achando que você seria um gênio da bola. Em 2005, com apenas 16 anos e 51 dias completados, ele foi o jogador mais jovem a participar de uma competição internacional por um clube italiano. No caso, né, ele jogou pela Roma, a Europa League. Na Copa da Itália do mesmo ano, pela Roma, ele fez um gol e se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol na competição. Então sim, mano, todo mundo esperava que ele, com 16 anos fazendo tudo isso, iria brilhar pro mundo da bola. No ano seguinte, com 17 anos, ele fez o seu primeiro gol na Série A. E ainda estreou na Champions League pelo clube que ele tava brilhando. Só que aí, algo aconteceu. E não é nem lesão, né, mano? Você já sabe qual que é a outra opção que ferra a carreira de uma jovem promessa. Empréstimos. Ele foi emprestado a rodo. Rodou por vários clubes italianos, foi pra Inglaterra. E hoje, no FIFA 22, se encontra no Basak Serrir com uma visão geral de 75. Mais longe, né, do que todo mundo esperava dele com aquela visão geral de 89. Todo mundo achava que ele seria o que o Bolo Teli não foi, mano. Mas, infelizmente, praticamente eles tomaram o mesmo caminho. Pelo menos ele pode se orgulhar que ele jogou pela seleção italiana em 5 oportunidades. E de todos esses jogadores nesse vídeo que eu mencionei e vou mencionar, ele, se não me engano, é o único que pegou em forme ainda no FIFA 22. Então, sim, jogando lá na Turquia, por enquanto ele ainda vem atuando em um bom nível. Não é o que todo mundo esperava, mas pelo menos tá ok. Borussia Dortmund é famoso por revelar grandes jogadores, né? Então, era isso que todo mundo esperava desse moleque. Sebastián Tirala, no FIFA 07, tinha 18 aninhos e uma visão geral de 71. O seu potencial, galera, de 87. Então, se isso acontecesse mesmo, talvez hoje ele ainda estaria atuando no Borussia Dortmund. Vocês estão vendo a bandeira dele, que era alemã no FIFA 07? E agora, no FIFA 22, seria polonesa? Porque ele nasceu na Polônia. Só que teve uma época que ele defendeu a seleção alemã. Quando ele viu que a carreira dele não estava tomando o mesmo rumo a nível de seleção, ele voltou para a seleção onde ele havia nascido. Com 16 anos, ele firmou seu primeiro contrato profissional. E quando ele foi estrear no time profissional do Borussia Dortmund com 18 anos, que é o ano dessa cartinha, veio uma lesão séria e, infelizmente, ele nunca foi o que todo mundo esperava que ele se tornaria. Essa lesão dele foi tão punk que ele caiu pra caramba na carreira dele. Depois que ele saiu do Borussia Dortmund, meu, ele nunca mais conseguiu se firmar. Tanto que sua última cartinha no FIFA foi no 14, galera. Com uma visão geral de 64, cartinha bronze e atuando pelo Furt, um time das divisões inferiores da Alemanha. Em 2019, ele anunciou a sua aposentadoria do futebol. E quando ele estava começando a carreira, um dos jogadores que incentivou ele pra caramba no início no Borussia Dortmund, foi o brasileiro Dedê, mano, ídolo lá juntamente com Tinga, Moroso, Everton. Então, sim, tem uma foto aí que eu vou colocar pra vocês aí do Dedê e do Tirala resenhando durante o treinamento. Mas, infelizmente, mano, a carreira dele nunca foi do jeito que ele esperaria. Pelo menos eu encontrei uma entrevista dele falando que o filho dele hoje treina no Borussia Dortmund. Imagina, mano, o filho dele conseguiu o que o pai não conquistou. Seria massa demais. O próximo jogador dói falar porque, mano, ele tinha um potencial sinistro. Mais um jogador inglês. Com 17 anos, no FIFA 07, Daniel Sturridge tinha um potencial de 91. Naquela época ele era do Manchester City, mas vocês estão ligados, né? Que ele fez, a maioria da sua carreira, que ele brilhou, o auge dele foi no Liverpool, mano. Então, sim, imagina se no FIFA 22 ele tivesse essa visão geral sinistra mesmo. O Liverpool não ia precisar de Diogo Jota, não ia precisar de Firmino, ia só precisar mesmo do Daniel Sturridge. O seu auge foi na temporada de 2003, 2014, jogando pelo Liverpool, aonde ele fez 21 gols. Ele só perdeu a artilharia do campeonato inglês pra um certo Luiz Soares, que era parceiro dele no time. Essa temporada, né, que ficou famosa pelo escorregão do Gerrard, quando o Liverpool tava pra ser campeão, aí do nada eles perderam tudo. Chegou a ser especulado no Arsenal e Manchester United, mas nunca rolou. Ele saiu do Liverpool em 2019 e hoje no FIFA 22. Meu amigo, olha a visão geral dele com apenas 31 anos. Joga no Perch Glory da Liga Australiana e lá nem é titular. Meu amigo, ele caiu de uma maneira brusca. A real é que ele é mais um jogador que sim, sempre brigou contra as lesões. E parece que com 31 anos, novo ainda, parece que ele vai perder essa batalha. Mas pelo menos ele tem que se orgulhar, né, que ele... Ele mostrou que sim, tinha bola pra chegar no nível mais alto. Chegou um pouco, mas depois nunca mais conseguiu se firmar. O pessoal fala, né, que o difícil não é você chegar lá, o difícil é você se firmar. E no caso do Daniel Sturridge, ele nunca conseguiu se firmar. Bora falar do penúltimo jogador e esse eu tava procurando, né, jogadores do FIFA 07. Fugindo do Fred Yadu, fugindo de outros jogadores que é bem óbvio. Aí eu vi ele e falei, mano, vou colocar no meu vídeo. O Fluminense é famoso por revelar grandes promessas pro mundo da bola. E com o Lenni, na época, não era diferente. No FIFA 07, ele tinha uma visão geral de 72. E no modo carreira, o seu potencial era de 84. Então se ele realmente cumprisse isso, talvez ele continuaria no Palmeiras. Ou rodaria o mundo da bola e hoje estaria no Palmeiras. Lembrando, ele jogou no Palmeiras, só que depois, mano, ele rodou por vários clubes. Vários problemas de lesões nunca deixaram ele atingir o seu potencial. E ele tinha bola porque, se não me engano, na Copa do Brasil de 2007, ele ajudou o Fluminense a ser campeão. Se aposentou do mundo da bola no ano de 2020. Então nunca conseguiu viver, né, o que todo mundo achava que ele se tornaria. A queda foi tão brusca que essa última menção no FIFA foi no FIFA 11, mano. Não foi lá pra frente, não. Foi no FIFA 11, com uma visão geral de 70 e o potencial de 76, jogando pelo Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, né, foi o último time grande que ele atuou depois da carreira dele. Tomou um rumo bem diferente. Jogou na Tailândia e tudo mais. Aí eu fui dar uma olhada no Instagram do Lenni. E, cara, ele acabou de fazer uma cirurgia no joelho mesmo depois de aposentado. Então, sim, mano. Às vezes não era pra ser, mas pelo menos o talento ele mostrou que uma época ele tinha. Dito isso, galera, bora falar do jogador número 1. Aquele que, meu amigo, todo mundo achava que ele seria o Pelé inglês. Hugh Walker, no FIFA 07, tinha uma visão geral de 76, mais o seu potencial de 93. Então, sim, mano. O jogo achava que ele seria o novo Pelé, uma das lendas do futebol mundial. O hype era tanto que, quando ele começou no Arsenal, ele foi convocado pra Copa do Mundo de 2006. Sim, ele não jogou nenhuma partida lá, mas ele foi convocado. Imagina você, mano, com 17 anos, ser convocado pra uma Copa do Mundo. Uma loucura. Você com 17 anos, você imaginaria isso? Ou você estaria fazendo outra coisa que você não deveria? Ele viveu aquela fase de vai, não vai. E, infelizmente, nunca foi, mano. Problemas físicos, lesões e a realidade que ele nunca atingiu esse potencial de 93. E hoje, pelo menos no modo carreira, ele tem uma visão geral de 73. Porém, no Ultimate Team, a sua cartinha é de 76. Só que, como o modo carreira é mais atualizado, né? Hoje, ele teria essa cartinha prata. Não é nem titular do Sohampton. Ainda tem velocidade, mas sim, mano. Nossa, o rumo dele foi um rumo totalmente diferente do que o FIFA tava dizendo no FIFA 07. O highlight da sua carreira foi na temporada de 2012 e 2013, quando, em todas as competições, ele juntou 21 gols e 16 assistentes em 43 partidas, mano. Ótimos números, só que depois, mano, não foi. Nunca mais conseguiu atingir esse patamar. O FIFA sempre teve uma mania de hypar jogadores ingleses, mas, no caso do Sturridge e do Walker, tinha razão pra isso, né, mano? Porque eles mostraram que, no nível top de Premier League, eles, sim, começaram a fazer gols, grandes atuações, só que depois de uma hora ou outra, mano. Acontece lesão, vida extra-campo, aí ferra tudo. Pelo que eles fizeram naquela época do FIFA 07, vocês acham esses potenciais justos? Ou a EA aumenta um pouco, porque os caras são ingleses? Fala pra mim aqui nos comentários, conta o seu like, lute pelas soluções, amanhã, ação do Futmob. Abração, galera, tamo junto, na Jugo lá, e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri